E eu já tô brisado demais Ela vem tirando minha paz Eu sei que ela rebola demais Então vem que eu te mostro do que eu sou capaz E eu já tô brisado demais E ela vem tirando minha paz Eu sei que ela rebola demais Então vem que eu te mostro do que eu sou capaz Prepara o drink que eu tô drunk Prepara o drink que eu tô drunk Prepara o drink que eu tô drunk Eu só quero paz nesse instante Prepara o drink que eu tô drunk Prepara o drink que eu tô drunk Prepara o drink que eu tô drunk Eu só quero paz nesse instante E as horas não passam tá tudo slow E ela jogando é hora do show E ela quer fugir e eu só digo vamo Bolando mais um back enquanto eu bolo um plano E se fudeu quem é adversário E ela tá de parabéns nem aniversário Porque eu e meus irmãos somos visionários E nós não vamos parar nem se for trilionário A Delta 9 clã mandou avisar Que hoje a festa não tem hora e nem lugar E ela me disse que quer viajar Torrando um cortina brisa de frente pro mar O vento leve no rosto vendo a onda quebrar Puff puff peço massa vai pro ar Não deixe essa onda passar não Não deixe essa onda passar E eu já to brisado demais Ela vem tirando minha paz Eu sei que ela rebola demais Então vem que eu te mostro do que eu sou capaz E eu já to brisado demais E ela vem tirando minha paz Eu sei que ela rebola demais Então vem que eu te mostro do que eu sou capaz Prepara o drink que eu tô drunk Prepara o drink que eu tô drunk Prepara o drink que eu tô drunk Eu só quero paz nesse instante Liberdade pra cabeça eu to a milhão Milhas e milhas uma direção No corre das notas a maior função Já disse somos visionários em evolução Quando ela vai pra atmosfera ideias vem a mente Tudo parece agitado e muda de repente A guerra começa armada até os dentes Mascando um buzi buzi carregando os pente E ela quer partir daqui Sem destino ela só quer sorrir E ela quer me levar daqui Alega que só eu faço ela sorrir Pra todos que me amam sintam-se amados Mundo em constante movimento não fique parado Enquanto você sorrir tem vários bolado O papo é de futuro e nele eu to brisado Eu to brisado demais 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 Prepara o drink que eu tô drunk Prepara o drink que eu tô drunk Prepara o drink que eu tô drunk Eu só quero paz nesse instante Prepara o drink que eu tô drunk Prepara o drink que eu tô drunk Prepara o drink que eu tô drunk Eu só quero paz nesse instante Baby, baby, baby Mano, mano, mano Baby, baby, baby E eu tô lento